Em Lisboa, nos nossos estúdios de Lisboa, temos o presidente do Conselho de Opinião da RTP, recentemente reeleito, o professor Manuel Coelho da Silva, que é um profundo conhecedor da realidade açoriana. Sou professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade para vir aqui a esta última edição do Bom Dia. E a curiosidade dos açorianos é saber o que é que de facto se vai passar no futuro, qual é a opinião do Conselho de Opinião da RTP sobre este novo modelo que agora passa a vigorar na RTP Açores? Bom dia, Pedro Moro. É para mim um prazer estar sempre consigo e falar para os açorianos. E aqui, por maioria da razão, uma vez que nós procurámos, ao longo dos últimos quatro anos, acompanhar a prestação do serviço público de rádio e televisão nos Açores. Fizemos duas viagens em que ouvimos a sociedade civil e procurámos, através dos nossos relatórios, apontar algumas pistas que, infelizmente, não foram seguidas nem foram ouvidas. Se tivessem sido atempadamente ouvidas e seguidas, e se tivesse havido um pouco mais de cuidado no tratamento e no estudo desta situação, provavelmente não chegaríamos a uma situação como a atual, em que, de uma forma quase, diríamos, fim de última instância, se tomam medidas como se não se procedesse a uma discussão prévia, que é absolutamente necessária neste tipo de situações. Nós lamentamos isso. E lamentamos porque o Conselho tinha até designado um grupo de trabalho para analisar a situação, fazer as suas propostas, no nosso papel de representantes da sociedade civil, e, naturalmente, que fica um pouco prejudicado porque as medidas estão a ser tomadas, no que se refere à televisão, não em relação à rádio, que não houve alteração, mas temos pena que não tenha havido mais tempo para trabalhar sobre esta matéria. Aliás, todos temos um pouco de culpa nisto. E não porque foi criado um grupo de trabalho pela Assembleia Legislativa, o grupo de trabalho prerrogou o tempo para a apresentação das suas propostas. Quer dizer, há aqui responsabilidades que são partilhadas por todos. E chega-se a uma situação em que, de repente, se tomam medidas como se, de um dia para o outro, tudo se tivesse que resolver. São esses aspectos que, para nós, são sempre lamentáveis. Quer dizer, houve condições para trabalharmos mais calmamente e apresentarmos propostas de remodelação e de reestruturação daquilo que era o serviço público de televisão para a região. Que, aliás, não é o serviço. Para as regiões autónomas não é igual. Para os Açores e para a Madeira não se podem tomar medidas exatamente da mesma forma porque as realidades são completamente diferentes. Enquanto nos Açores a televisão, como a rádio, funcionam como elemento de ligação entre as ilhas e conhecimento, quer da natureza da própria sociedade, quer cultural, quer até informativo, na Madeira é completamente diverso. E, portanto, temos aqui uma realidade que devia ter sido aprofundada, que devia ter sido estudada, para que este pilar da autonomia não fosse tão rapidamente, podemos dizer, não é posto em causa, no sentido de que com isso vai avalar a autonomia. Não é nesse sentido que eu digo. É o maior conhecimento da realidade das ilhas e dos Açores, quando nós até já apoginávamos para que esse conhecimento chegasse ao continente e que existisse um diálogo dentro daquilo que nós chamamos de coesão nacional, naturalmente que é posto agora, de certa forma, em causa, não só o problema da coesão nacional, mas também o problema da coesão interilhas. E isso é um problema que importa estudar e aprofundar. E é pena, repito, é pena que se tenham atrasado os estudos e não se tenha tido em conta os relatórios que nós fizemos sobre esta situação. Portanto, esta não era a altura adequada para tomar estas decisões ainda, não é? Seguramente que não. Seguramente que não. Doutor Naro Coelho da Silva, e sobre esta concentração, o desaparecimento de alguns programas, como é o caso do Bom Dia Açores, com uma função aqui de unir todas as ilhas, o desaparecimento da informação pela manhã na RTP Açores, o facto de a RTP Açores só começar a sua emissão, propriamente dita, às 17h30, tem opinião formada sobre isso? A minha opinião baseia-se naquilo que foram as nossas observações, os nossos contactos nas duas viagens que fizemos, da escultação da sociedade nos Açores. Nós visitámos praticamente mais de 50% das ilhas e ouvimos todas as forças sociais, económicas, políticas, religiosas e também os trabalhadores da empresa. O que ressalta, claro, dos nossos dois relatórios é que o programa da manhã era um elemento essencial da coesão entre as ilhas e era esse elemento que, de uma forma, podemos dizer, abrupta, é agora posto em causa. Eu creio que, apesar das questões técnicas que todos referiam, apesar de problemas, muitas vezes, de qualidade da prestação do serviço, que era chamada a atenção, foi para nós evidente e foi por nós retratado nos nossos relatórios, foi que este programa era um programa essencial ao conhecimento da realidade das diferentes ilhas. Portanto, a sua alteração teria que ser ponderada tendo em vista a manter aquilo que é a coesão, tendo em vista a manter aquilo que era a ligação entre as diferentes realidades das ilhas dos Açores. Sim, sim, sim. Há espaço, a última pergunta que ele fazia, há espaço para recuar em tudo isto ou não? Eu e não sei. Não sei porque, como sabe, há decisões que são de natureza política ou de natureza de gestão da administração que ultrapassam o que é o nosso conhecimento. Aliás, como sabe, fomos recentemente, disse, no início da peça, nós fomos recentemente eleitos. E houve aqui um hiato que o atraso na reeleição do novo Conselho de Opinião também aqui prejudicou tudo isto. Só agora é que nos vamos pronunciar sobre isso. Agora, uma coisa é certa. Se está a ser posto em causa o contrato de concessão, eu entendo que se deve atuar. É atuar em defesa daquilo que são princípios e valores e regras democráticas que devem existir. Nem todas as questões financeiras podem ditar de uma forma sistemática a violação de princípios e valores. Há contratos, há regras e elas têm que ser defendidas e têm que ser mantidas. Não podemos, a qualquer maneira, alterar apenas baseados em princípios que não estão demonstrados de natureza económica e financeira. Portanto, naturalmente, que vale a pena. E nós, com certeza, daremos caráter de urgência a esta matéria para irmos debruçar e também apresentar, uma vez que, por lei, também devíamos ter sido ouvidos e queremos ser ouvidos sobre estas alterações. Muito obrigado, muito obrigado, doutor Manoel Coelho da Silva, e parabéns pela sua reeleição no Conselho de Opinião, como presidente do Conselho de Opinião da RTP Açores, entidade que tem seguido atentamente tudo o que se passa aqui nos Açores sobre a televisão. E sobre televisão voltaremos daqui a pouco a falar com o responsável pelos conteúdos da RTP Açores, Sidónio Ptencourt, que com certeza nos pode esclarecer sobre algumas das questões aqui levantadas. E aí E aí